Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. No programa de hoje a gente tem uma convidada super especial, que é de um outro movimento, o Movimento Feministas Inclusivas. E essa convidada a gente já está aí conversando faz um tempo para que ela viesse dar um depoimento, participar dos nossos eventos, que é a Carol. A Carol é líder desse grupo, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a nossa temática de hoje é em relação ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que acontece no dia 25 de novembro. E aí nós temos também os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, juntamente com essa marca. Então eu queria agradecer sua audiência e trazer aqui a Carol, para a Carol se apresentar, falar quem é ela, as pessoas conhecerem. Pode fazer também uma audiodescrição, Carol, para as pessoas que têm alguma questão visual poderem também te reconhecer. Bom, primeiramente eu agradeço ao convite, agradeço ao espaço, principalmente para trazer na temática dos direitos das mulheres e meninas com deficiência. O meu nome é Carol Santos, agradeço a audiência de todas, todos e todes. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, sou cadeirante, estou com o cabelo amarrado em um coque para trás, meu cabelo é atingido na cor vermelha, estou levemente maquiada, uso um colarzinho com uma pérola em destaque no pescoço e uma blusa rosa com uma frase que não aparece até na tela. Lute como uma mulher com deficiência e a logomarca das inclusivas. Maravilha, Carol. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, eu sei que tua agenda é bem cheia, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse movimento de vocês, como é que funciona, como é que surgiu, né? O que que isso tem a ver com esse dia internacional, né? Para a eliminação da violência contra as mulheres? Bom, as inclusivas, elas surgem em 2014, mês de agosto, nós realizamos no mês de maio um primeiro seminário de política para as mulheres com deficiência aqui do nosso estado, que trouxe a questão da temática da deficiência e gênero, né? Então, assim, eu participei até como relato, eu sou uma sobrevivente de feminicídio, né? Que ocorreu no ano de 2000 e acabei me tornando ativista pelos direitos das mulheres com deficiência, pelos direitos das mulheres em geral, principalmente pela questão do fim da violência. Então, nesse encontro, nós sentimos a necessidade de criar um movimento, até porque aqui no Rio Grande do Sul não tinha, né? Nós continuamos ainda sendo o único movimento que pauta a questão de gênero e deficiência e, no segundo momento, nós reunimos essas mulheres do primeiro encontro e perguntamos para elas, vocês querem fazer um movimento? Isso teve a parceria do Coletivo Feminino Plural, né? O Coletivo Feminino Plural, ele impulsionou, né? Toda essa estrutura nossa, o movimento feminista, já com 27, 26 anos de atuação aqui no nosso estado. E nós nos reunimos na Casa de Cultura Mário Quintana e, ali, nós decidimos que ele queria montar o movimento de mulheres com deficiência. Ali nós continuamos também um documento que tem sido o nosso documento de atuação de políticas de direito, né? Para buscar essas políticas de direito, que é a Carta das Mulheres e Meninas com Deficiência. Então, as inclusivas surgem através dessa articulação com mulheres que também já faziam parte de outros movimentos de pessoas com deficiência, mas não trabalhavam a questão da temática, que é a questão da deficiência e gênero, né? Como que isso nos atravessa enquanto mulheres, né? E ali a gente também acaba fazendo parte da estrutura do coletivo, convivendo com mulheres feministas e se entendendo enquanto feministas e se entendendo a questão de gênero como fundamental para garantir os nossos direitos. A história da Carol, ela também tem uma história muito forte ligada ao coletivo, né? Eu, enquanto sobrevivente, eu acho que não é diferente de outras mulheres, né? Eu acabei adquirindo uma deficiência, muitas não adquirem, mas eu acabei adquirindo. Eu posso contar, trazendo um pouquinho dessa minha história, como que eu entrei nesse movimento, como que eu entrei para a luta feminista, né? Eu participei de um flash mob, bem nesse período que vai se iniciar agora, que é os 21 dias de ativismo, naquele período era 16, que eu fazia parte nessa ampliação da agenda do dia 20, né? E ali eu participei daquele flash mob, onde tinha várias mulheres do movimento feminista aqui, de Porto Alegre, na Redenção. E perdi para participar, elas tiveram que adaptar a atividade em si, né? Para que eu pudesse participar. Ali eu participando, né? Eu consegui perceber tantas coisas importantes, assim, eu sempre digo assim, como o movimento foi importante nessa construção dessa Carol, né? Dessa mulher que se tornou essa ativista, né? E ali eu percebi que eu era vítima dessa história, e não aquela culpada que ficou carregando 13 anos, 13 longos anos da vida, a questão da culpabilização, né? Que é isso que a sociedade faz a gente se sentir quando a gente sobrevive a uma tentativa de feminicídio, que é a questão da culpabilização. Ou quando a gente perde a vida, quando a gente morre vítima de feminicídio, a culpada sempre é a mulher. Então, as inclusivas, elas surgem, né? Desses atravessamentos que foram conduzindo, que eu fui me inteirando, me inserindo no movimento feminista aqui de Porto Alegre, até chegar à formação das inclusivas. Eu puxo esse movimento, né? Que já tem nove anos de atuação, que tem pautado a questão da garantia dos direitos humanos das mulheres com deficiência e das meninas também, né? Porque a gente não pode só falar das mulheres, mas também da questão das meninas, quando a gente puxa essa agenda que é super importante para o movimento feminista, que é a agenda dos 21 dias pelo fim da eliminação contra a violência contra todas as mulheres, né? Que eu acho que é bem isso, é todas as mulheres. Perfeito, Carol. Com certeza é uma história que te mexe muito, né? E a gente se solidariza com o teu sofrimento, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz, assim, de ver essa transformação em uma luta, né? E da importância, como a gente vinha falando antes de iniciar a gravação, de falar das sobreviventes, né? Porque não adianta a gente lutar, claro que é importante também a gente lutar pelas vidas que foram tiradas, né? Mas é importante a gente ter políticas e falar sobre as mulheres que foram sobreviventes disso, né? Se tu quiser comentar um pouquinho mais sobre esse trabalho específico, né? Com as mulheres sobreviventes. Bom, assim, a gente tem trabalhado a questão da violência contra as mulheres e meninos com deficiência aqui do nosso estado desde 2016, né, que foi o Todas são Todas, que teve apoio do Funduelas Mais, e no período também do Instituto Avon. Eu também sou reconhecida pelo Instituto Avon como embaixadora pelo Fim da Violência contra as Mulheres, enquanto revendedora, premiações, o filme Carol, que foi gravar, que conta a minha história. Então, assim, é uma longa trajetória até a gente chegar onde nós estamos atuando hoje, que é falar das sobreviventes. Então, tem toda uma longa trajetória, né, que foi acontecendo ao longo dos anos. Bom, o Histórias Contadas, ele já está na sua segunda edição. Nós iniciamos ele no ano passado, né, primeira edição. E, assim, o Histórias Contadas, ele surge justamente da vivência das inclusivas com uma sobrevivente do feminicídio, que é a Carol, né, que faz parte desse movimento, que é essa liderança desse movimento, essa fundadora. Então, ali, as inclusivas percebem todas as dificuldades vividas por mim, que são vividas por muitas mulheres, até porque muitas mulheres se tornam mulher com deficiência depois dessa tentativa sofrida, né, que foi o meu caso, no caso. Então, assim, a gente busca o edital, né, manda o projeto com o Funduelas Mais, e o Funduelas passa esse edital. Então, a gente começa a trabalhar um tema que é inovador, tanto no movimento feminista, no país, no caso, né, e tanto na sociedade, tanto na garantia de políticas públicas, de atenção e cuidado para essas sobreviventes. Então, no ano passado, a gente mapeou movimentos, até o Mulheres Quebrando Tabus, foi um dos mapeamentos das nossas ações para dizer quais são os movimentos aqui no Rio Grande do Sul que têm trabalhado a questão da violência de gênero, né. Então, a gente trabalhou a questão do mapeamento, nós também sentimos a necessidade de se construir, né, um material que vai ser inédito ainda no nosso país, que vai ser a publicação do livro, que vai contar quatro histórias sobreviventes, entre elas, uma delas é a minha. Então, a gente colheu esses relatos, fizemos essas gravações, a gente já está no período já, se encaminhando, né, para buscar a finalização com textos que tenham um grande apoio, de grandes lideranças do movimento feminista do nosso país, entre elas é a nossa companheira de luta, a Márcia Tiburi, que é uma filósofa e uma escritora, e também a companheira daqui do nosso estado, a Télia Negrão, né, que é fundadora do Coletivo Feminino Plural, e a Chuma, que é coordenadora da RD, que é uma organização do Rio de Janeiro. Então, a gente já está nessa etapa, o Histórias Contadas 2, que a gente já está trabalhando agora, nesse momento, ele vem para ampliar essa questão do debate na sociedade, nos espaços, principalmente legislativo, né, que a nossa ideia é, assim, buscar por uma legislação que possa acolher essas mulheres, né, a gente precisa, primeiramente, o Estado precisa entender que essas mulheres, elas ficam vivas, totalmente, sem nenhuma estrutura de acolhimento e suporte para que possam continuar, porque não é só a tentativa em si, é tudo que uma tentativa em si causa a uma mulher que sofre essa tentativa. Isso envolve muito a questão do psíquico, né, a questão das sequelas, das marcas, que é o meu caso, né, tudo que acontece depois dessa tentativa. Muitas se tornam, como eu falei, mulheres com deficiência, e a gente sabe que o Estado simplesmente prefere contabilizar os corpos, dizer que no Estado do Rio Grande do Sul já tem mais de 65 mulheres que vivem vítima de feminicídio, do que dizer que no nosso Estado nós já temos 145 sobreviventes de tentativa de feminicídio somente esse ano, né, e quem são essas mulheres? A gente precisa questionar isso, tanto enquanto movimento feminista, enquanto sociedade, enquanto legislação, quem são essas sobreviventes de feminicídio, para que a gente possa buscar esse apoio, essa estrutura, e dar suporte para que essas mulheres possam continuar. Então, todas ele foi lançada agora na última semana, no dia 10 de novembro, já fazendo uma parte da, uma agenda, né, em alusão aos 21 dias de ativismo. Então, nós lançamos, todas são Histórias Contadas 2, e também com uma performance da artista carioca, Marta Moura, que vem ao nosso Estado fazer uma performance muito, muito legal, que aconteceu na escadaria do Memorial do Rio Grande do Sul, bem na Feira do Livro, né, um espaço bem público. Então, nós fizemos o lançamento para dar continuidade a esse trabalho, né, buscar o espaço, buscar inserir a temática das sobreviventes e lutar por essas mulheres, que a gente também precisa lutar por elas. Ótimo. E como tu percebe, assim, que nós, enquanto pessoas físicas, podemos contribuir nesse movimento? Bom, assim, eu sempre digo, assim, as inclusivas, ele é um movimento específico de mulheres com deficiência, mas, assim, quando a gente fala dos direitos das mulheres, a gente fala do direito de todas as mulheres. E as mulheres com deficiência, infelizmente, elas continuam, né, sendo deixadas de lado na luta, isso eu posso dizer na luta feminista, deixadas de lado na luta na sociedade, a questão da invisibilidade sobre os nossos corpos, ela ainda é muito forte, a questão do capacitismo nos atravessa a todo momento, a todo momento na sociedade, enquanto pessoas, enquanto mulheres. Então, assim, se cada pessoa fortalecer essa luta, porque, Jana, tu não precisa ser uma mulher com deficiência para falar das mulheres com deficiência, na tua luta, no teu espaço, no teu movimento, nas suas articulações, nas suas buscas, nas suas escutas. Então, assim, a luta, ela precisa ser de todas, todas, até porque, assim, nós, mulheres com deficiência, eu sempre falo, nós representamos essa diversidade de corpos de mulheres. Nós somos indígenas, nós somos do campo, da floresta, nós somos negras, nós somos prostitutas, né, então, assim, a gente representa essa diversidade desses corpos, só que, infelizmente, a gente sabe ainda, enquanto sociedade, enquanto movimento, que a gente esbarra muito forte, muito forte na questão da invisibilização, né, da existência desses corpos como pertencente dessa sociedade, como parte dessa sociedade. Então, assim, a luta é de todas, né, a gente fala das indígenas, a gente fala das prostitutas, a gente fala da comunidade LGBTQIA+, mais, porque a luta tem que ser de todas. Então, se cada uma faz a sua contribuição, leva para a sua luta, para o seu espaço, a luta das mulheres com a adolescência, a gente sabe que a gente vai conseguir sair da invisibilidade. Se cada uma der a mão uma para a outra e fortalecer o movimento, vai ser mais fácil a gente ganhar essa visibilidade que a gente tem pautado e lutado tanto nesses nove anos das inclusivas. E como tu percebe a inserção dos homens nesse movimento? Tem espaço para eles? Bom, assim, um movimento específico de gênero, né, mas a gente tem grandes parceiros. Desde que as inclusivas iniciaram, a gente sempre teve o apoio de homens, né, isso eu posso falar principalmente do espaço legislativo, né, a gente conseguiu o apoio do nosso deputado Edgar Preto, que foi a primeira pessoa que abriu a Assembleia Legislativa para que a gente pudesse fazer os nossos encontros, as nossas reuniões. Então, assim, ter o apoio dos homens também é fundamental. Não temos homens no movimento, né, porque o movimento é específico para pautar uma questão de gênero e deficiência. Então, dentro do movimento, nós não temos homens porque é uma pauta específica de gênero e deficiência, mas a gente tem os homens que nos apoiam enquanto temática, enquanto luta, porque reconhece que essa luta é importante. Então, assim, é sempre, sempre importante, sim, ter o apoio dos homens e a gente tem um grande apoio aí, bem forte, homens que estão à frente de pautas super importantes, principalmente pautas pelo fim da violência contra as mulheres. Então, também, é fundamental ter esse apoio também dos homens. com certeza. Com certeza, acho que o diálogo é importantíssimo, né, e se entender como sujeito e quem somos na sociedade é muito importante para a gente poder fazer uma luta não só para nós e para os outros, com os outros também, né. A gente fala bastante disso no nosso coletivo também. eu queria te perguntar também quais estão os planos agora do movimento feminista inclusivas, se alguém quiser entrar para esse movimento como é que funciona? Bom, a gente está, como a gente está trabalhando a questão do Histórias Contadas, a gente tem, a gente está muito forte nessa questão dessa ampliação desse debate, né. Então, assim, nesse momento a gente está trabalhando o projeto que tem o apoio no fundo elas mais para ver se a gente consegue dar mais um avanço que é a questão da legislação, né. A gente já está quase chegando no período de férias também do movimento que a gente também tem essa questão de parar um pouco, né, porque a gente, enquanto mulher com deficiência a gente tem vários atravessamentos, né, então a gente também já está nesse estágio de já ir parando, mas as redes sociais elas continuam, assim, pessoas podem sim se somar esse movimento, isso é muito importante, porque nós somos um movimento bem pequeno aqui no nosso estado e eu sempre digo assim, como tem sido difícil nesses nove anos de movimento chegar nas mulheres com deficiência, né, a gente também faz essa pergunta, onde estão as mulheres com deficiência do nosso estado, uma vez que a gente sabe que são mais de um milhão e meio de mulheres com algum tipo de deficiência no nosso estado, mas assim, como tem sido difícil chegar nessas mulheres, né, onde pela própria questão, né, do reconhecimento, pela própria questão de identificação de gênero, pela própria questão da questão de ser ativista, de pautar a questão dos direitos humanos das mulheres, também é um processo muito difícil, porque a gente sabe que a gente, enquanto mulher com deficiência, a gente tem que estar dentro de casa, porque a gente não faz parte da sociedade, e isso é uma coisa que passa muito para essa busca dessas mulheres, né, de chegar nessas mulheres, como que a gente vai chegar nessas mulheres se elas não fazem parte da sociedade, elas não circulam, para circular, a gente tem que ter acessibilidade, tem que ter estrutura, tem que ter a sociedade, né, como um todo nos acolhendo e nos dando esse suporte para poder sair de dentro de casa, e isso assim, eu tenho falado muito também pela questão da violência, quando a gente busca a questão da denúncia, muitas nesse momento, enquanto eu falo, estão dentro de casa sofrendo violência, e os agressores estão do lado, e muitas vezes são os próprios cuidadores, porque muitas dependem da questão do cuidado, né, então assim, para fortalecer, a gente tem ali os canais das redes sociais, que é Inclusivas com 2S, né, quem quiser nos procurar, seguir, acompanhar o trabalho, tem os nossos canais ali, tem o nosso número divulgado de WhatsApp também, para que a gente possa também fortalecer outras mulheres, que outras mulheres possam também vir fazer parte desse movimento e lutar junto com as Inclusivas, que é uma luta muito importante. Perfeito. E nesses dias de ativismo que nós temos agora, assim, tu percebe que surte algum efeito, qual que é a importância disso, claro, a gente deve falar isso o ano inteiro, né, mas tu que está nessa caminhada, nesse movimento há mais tempo, assim, como é que tu percebe esse período do ano? Bom, acabei esquecendo de falar, a gente também faz parte do Levante Feminista contra o Feminicídio, tanto nacional como daqui do nosso estado, eu faço parte da Executiva Nacional representando as mulheres com deficiência, e aqui no nosso estado a gente está com uma agenda unificada para o dia 25, né, que vai reunir vários movimentos de mulheres aqui do nosso estado, numa agenda única de ações e intervenções para que a gente possa falar da questão dos 21 dias de ativismo, né, para que a gente possa unificar as nossas agendas, mas assim, eu posso te dizer, Jana, que ainda há agendas dos 21 dias de ativismo por ser uma agenda fundamental com o movimento feminista, eu tenho certeza que nós não estaremos em muitas, não seremos convidados para participar de muitas ações, né, então assim, a gente também tem esse processo com o movimento ainda, né, a gente também tem esse processo com o movimento de mulheres, com a sociedade em si, em geral, mas a gente sabe que a gente não vai estar em muitas falas, em muitas ações, em muitas divulgações, porque essa questão desse processo ainda capacitista que a gente vê na sociedade, né, para fortalecer essa luta e, assim, desconstruir um processo que é histórico, né, das próprias pessoas com deficiência e questão de gênero que é mais complicada ainda, é esse processo, então assim, nós, enquanto movimento, a gente se insere, sim, nessa agenda super importante no nosso estado, porque as companheiras conhecem, reconhecem esse movimento, né, reconhecem essa luta, mas a gente sabe que se a gente ampliar, sair do nosso estado, a invisibilidade das mulheres com deficiência, ela vai estar em muitas lutas, muitas falas não vão nos contemplar nesses 21 dias de ativismo, né, então cabe a nós enquanto movimento dizer para a sociedade e para os movimentos que nós existimos e que a gente precisa desse apoio para fortalecer ainda mais a questão da violência contra as mulheres com deficiência, porque a gente sofre até 10 vezes mais violência do que as mulheres sem deficiência, a gente tem um material super importante, acho que é importante também falar no nosso blog, que é www.blogspot.br que tem a questão do guia com perspectiva de gênero, filha, a gente vai terminar aqui, tem também o guia de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é um material super importante para poder também orientar as mulheres com deficiência e também dizer como que a violência ocorre com a gente, ocorre da mesma maneira, só que em estruturas diferentes, então assim, a agenda dos 21 dias ela é fundamental para o movimento em si, e que a gente possa estar sim nas falas e ser contemplada na luta também. Com certeza, e a gente fica à disposição enquanto coletivo Mulheres Quebrando Tabus para estar aí apoiando, a gente sabe das limitações, porque como nós somos de Novo Hamburgo e Vale dos Sinos, a gente já tentou também te trazer aqui para participar com a gente, a gente sabe que tem bastante questões imbricadas, né, pelas suas condições, né, mas a gente quer muito ainda te ter aqui conosco, né, será um prazer imenso e estar presente nesse espaço aqui online já é incrível, assim, a gente agradece muito, né, a tua disponibilidade, né, mesmo estando à frente de tantos movimentos, mas essa função materna que a gente está acompanhando agora durante a entrevista, né, tu ainda conseguiu uma brecha na tua agenda, então a gente fica muito agradecida, a gente tem uns cinco minutinhos e eu vou deixar aberto, assim, para te fazer alguma fala que tu acredita que seja interessante para a gente encerrar. Bom, eu acho que convidar a mulherada para fortalecer a agenda dos 21 dias de ativismo, convidar a mulherada para fortalecer o levante feminista aqui do nosso estado, que tem sido um movimento super importante na questão de denúncia de casos de feminicídio, né, então, assim, convidar a mulherada para fortalecer os movimentos, a gente precisa ter mulheres à frente dos movimentos lutando junto com a gente, porque nós não temos como lutar sozinha, né, convidar para fortalecer o movimento das inclusivas, a gente vai estar interagindo nessas agendas que vão estar acontecendo agora a partir de semana que vem até o dia 10 de dezembro, eu acho que é isso, agradecer o espaço, né, agradecer o espaço, dizer para mulheres com deficiência que estão aí sofrendo violência, busquem ajuda, a gente sabe que a gente vive num estado que tem matado mulheres bastante durante o ano todo, né, a gente sabe que a gente vive num estado que é totalmente inacessível para buscar uma denúncia, isso é uma luta das inclusivas desde 2016, né, garantir esse direito de que uma mulher com deficiência saia da questão da violência, né, então, se vocês estão precisando de ajuda, entre em contato também com as inclusivas pelas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram que é inclusivas feministas, a gente tem o Facebook que é inclusivas, né, então, a gente tem os nossos canais também que a gente pode também estar fazendo essa escuta, estar buscando por ajuda, estar buscando outros movimentos também para nos orientar, porque é isso, é essa rede, entendeu, essa rede que a gente acaba fortalecendo, se unindo enquanto movimento, então, assim, quero agradecer muito o espaço, vocês estão vendo que a moça levantou o volume, então, pode complicar a questão do áudio, então, assim, muito obrigado pelo espaço e oportunidade de falar de um tema tão importante que é o tema e os direitos das mulheres com deficiência. Muito obrigada, Carol, foi um prazer conversar contigo, né, queria te desejar sucesso nesse movimento, dizer que a gente está à disposição e seguimos juntas nessa luta. Seguimos, que é muito necessário, muito obrigada. Muito obrigada pela sua audiência, mande esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam estar aí recebendo mais informações na busca da igualdade de gênero contra a violência contra a mulher e a gente segue aí juntos e juntas e juntos nesses dias lutando pelo fim da violência contra a mulher.